Oi gente, tudo bem com vocês? 2017 chegou, estamos em um ano novo e com esse ano veio muito calor, estamos oficialmente no verão e hoje eu quero abrir uma playlist deliciosa e super refrescante em homenagem a essa estação do ano super quente que inclusive aqui no Rio tá quente de verdade tá tão quente, mas tão quente que eu tô quase pré-aquecendo o forno em temperatura ambiente mesmo tá chegando a marcar entre 42 e 43 graus ou seja, muito quente de verdade então nada melhor pra esse calor do que receitas geladinhas, refrescantes e melhor ainda, fáceis porque no calor desse, né, férias, praia, não sei o que ninguém merece ficar muitas horas na cozinha e hoje eu quero compartilhar com você uma receita desse estilo gelada, fácil e deliciosa low carb, zero lactose, sem proteína do leite, sem nada disso e muito gostosa vamos fazer juntos um creme gelado com calda de ameixa pra iniciar essa receita é muito fácil, muito simples a primeira coisa que você vai fazer é colocar em uma panela 500ml de leite de coco integral e junto com esse leite de coco você vai acrescentar uma colher de sopa de extrato ou essência de baunilha daí você vai levar pro fogo e deixar lá até começar a levantar fervura enquanto isso, a gente vai hidratar duas colheres de sopa de gelatina sem sabor em pó com quatro colheres de sopa de água aí já é tempo que o nosso leite começou a levantar fervura o passo seguinte é só pegar um pouco desse leite esquentado, né, quase fervido cerca de meia xícara, um quarto de xícara e despejar em um recipiente com quatro gemas a gente precisa fazer esse balanço de temperatura pra que as gemas quando forem ao leite não cozinharem e virarem um omeletão daí, depois que as gemas estiverem bem misturadas ao leite e já entrando no clima ali daquela temperatura em que o leite já se encontra a gente vai despejar tudo no leite e mexer bem em fogo médio até que esse creme engrosse depois que o creme ficar bem grossinho aí é só tirar do fogo e acrescentar uma xícara de adoçante forno e fogão como vocês que já acompanham os vídeos aqui do canal sabem eu prefiro usar a sucralose mas você pode usar o adoçante da sua preferência ou algum açúcar saudável se você preferir substituir o adoçante por algum açúcar saudável, tipo demerara daí você coloca metade dessa quantidade ou seja, meia xícara só não sei se dá muito certo com açúcar mascavo porque ele saboriza demais fica assim, bem com aquele gostinho de rapadura então a minha dica é que é melhor evitar esse tipo de açúcar depois que a sucralose ou açúcar enfim, o que você preferir usar estiver bem dissolvida no creme a gente vai colocar aquela gelatina que já está hidratada direto no creme e misturar bem até que tudo comece a se homogenizar daí você vai levar esse creme de novo ao fogo só que dessa vez fogo bem baixinho e mexer por cerca de 5 minutos no máximo ou até que a sua gelatina se dissolva completamente dentro do creme aí agora é uma parte bem importante você vai pegar uma forma pode ser forma de pudim pode ser a forma que você quiser eu estou usando aqui uma forma Aro 22 uma forma típica de pudim no entanto, se eu tivesse uma forma menor eu usaria porque ficaria bem melhor tanto que vocês vão ver no resultado final que o meu creme ficou um pudimzinho bem baixinho mas você pode utilizar a forma que você quiser pode ser até uma travessa se você preferir enfim, qualquer jeito vai dar certo vai ficar delicioso daí se você estiver usando uma forma a minha dica é que você molhe essa forma deixe ela bem molhada e aí você vai despejar todo o creme dentro dessa forma pra que molhar essa forma, né? essa forma, se for molhada vai ficar muito mais fácil depois que o seu creme esfriar e endurecer pra desenformar daí com o creme dentro da forma você vai levar à geladeira até que ele endureça e fique bem firminho vai levar aí cerca de 6 horas enquanto o seu creme tá na geladeira esfriando aproveita pra curtir esse vídeo se inscrever no canal daí você não perde nenhuma receita nova que eu for postando por aqui inclusive essa playlist de verão tá sensacional aproveita também pra me seguir em todas as redes sociais elas vão estar todas aqui embaixo na descrição do vídeo que aí a gente pode ficar cada vez mais pertinho agora com o seu creme na geladeira lá esfriando, gelando a gente vai aproveitar pra fazer a ameixa em calda pra fazer essa ameixa é muito, muito, muito fácil você vai colocar em uma panela pequena 200 gramas de ameixa sem caroço preferencialmente se você quiser ter um pouquinho mais de trabalho pode usar com caroço só que o ideal é que você depois vá descaroçando ameixa por ameixa no final daí você vai colocar nessas ameixas duas xícaras de água e levar ao fogo com a tampa fechada da panela até que essas ameixas comecem a ferver depois que entrar em fervura você vai destampar a panela e deixar ela lá quietinha até que o líquido reduza pela metade quando reduzir pela metade você vai adicionar uma xícara do mesmo adoçante que você utilizou na receita do creme e vai misturar bem até que tudo se dissolva tudo se incorpore aí baixa um pouquinho o fogo e deixa a ameixa lá reduzindo pela metade novamente depois que reduzir pela metade de novo as suas ameixas estarão prontas daí é só esperar elas esfriarem pra depois quando o creme sair da geladeira e a gente desenformar a gente vai colocar elas por cima e aí esse creme fica sensacionalmente emocionalmente delicioso e geladinho fica incrível eu tenho certeza que essa receita vai fazer muito sucesso no seu verão não se esquece de curtir esse vídeo compartilhar essa receita com todos os seus amigos ah, e me seguir nas redes sociais também eu espero você aqui na próxima semana beijos tchau tchau tchau